Pocorocotó Se tem vaqueiro, tem mulher, se tem cavalo, tem boiado e eu sou louco, apaixonado por porró e baquejado Se tem vaqueiro, tem mulher, se tem cavalo, tem boiado e eu sou louco, apaixonado por porró e baquejado E na festa da vaquejada tem mulher e tem porró e a gente arrasta a bumbina dançando no mar só Pocorocotó Pocorocotó Se tem vaqueiro, tem mulher, se tem cavalo, tem boiado e eu sou louco, apaixonado por porró e baquejado Se tem vaqueiro, tem mulher, se tem cavalo, tem boiado e eu sou louco, apaixonado por porró e baquejado E na festa da vaquejada tem mulher e tem porró e a gente arrasta a bumbina dançando no mar só Pocorocotó 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 E a gente arrasta a bumbina dançando no mar só Pocorocotó 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 E a gente arrasta a bumbina dançando no mar só Pocorocotó 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 E a gente arrasta a bumbina dançando no mar só Pocorocotó Pra ser vaqueiro tem que ser assim, tem que ser que nem um pio cantor, tem que ser atualizado Pocorocotó CD's Estourados A vida de apartação Mas como eu vou deixar a minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclama do meu cavalo, reclama do meu jibão Reclama da minha cachaça, reclama do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo, começa a agonia Corro boi mesmo, tomo canadelo Virado no meio da barra, vivendo no desmanteiro Corro boi mesmo, tomo canadelo Virado no meio da barra, vivendo no desmanteiro Corro boi mesmo, tomo canadelo Virado no meio da barra, vivendo no desmanteiro Corro boi mesmo, tomo canadelo Virado no meio da barra, vivendo no desmanteiro Me conheceu na vaqueada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudar, ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Me conheceu na vaqueada e agora quer me mudar Vá, 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 vá passear Dizem que se eu não mudar, ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de aplatação Mas como eu vou deixar a minha maior paixão Pra dar a vida do gado só porque é mulherão Reclama do meu cavalo, reclama do meu jimpão Reclama da minha cachaça, reclama do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com essa agonia Eu corro boi mesmo, tomo canadelo Virado no meio da barra, vivendo no desmanteiro Eu corro boi mesmo, tomo canadelo Virado no meio da barra, vivendo no desmanteiro Eu corro boi mesmo, eu tomo canadelo Virado no meio da barra, vivendo no desmanteiro Eu corro boi mesmo, tomo canadelo Virado no meio da barra, vivendo no desmão Me conheceu na baqueada e agora quer me mudar Mamá, papazia, disse que se eu não mudar ia voltar a ser solteiro Tá sentindo, tô solto Me conheceu na baqueada e agora quer me mudar Mamá, papazia, disse que se eu não mudar ia voltar a ser solteiro Tá sentindo, tô solteiro Chama na pegada do vaqueiro Sabe o que eu tô, seu vaqueiro atualizado Fala meu prefeito, leva a pé Prefeito, eu tô e pintamos no misturado, meu vaqueiro Meu prefeito, eu tô e cincunha É a mochada, bordo, meu maré Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Puxa meu bateira Sucesso, a história de todo o Brasil Cépio que eu tô Seu vaqueiro atualizado Fala meu parceiro de lenda e santa rita Tá sentindo, tô ali Tava muito bem, eu ia bater a senha Era o último doi Quando olhei pro lado eu quase caí do cavalo Veja só como foi Aí foi zero, foi Agora com meu pico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Aí foi zero, foi Agora com meu pico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Na vaqueira eu aceito perder Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E tava tudo bem, eu ia bater a senha, era o último foi Quando olhei pro lado eu quase caí do cavalo, veja só como foi Aí pois era o foi, agora com meu pico, pedi minha namorada pra um bater o rico Aí pois era o foi, agora com meu pico, pedi minha namorada pra um bater o rico A baquejada eu aceito perder, mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel, até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel, até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel, até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel 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 Cuidado Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é graças, eu não sou doutor e tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo de engenheiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro, ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, eu só quero você Alô meu parceiro Brilho Forte, tamo junto meu patrão Alô Beto, alô Chile, Tigresson Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você precisa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é graças, eu não sou doutor e tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro, ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Oh, paixão! Paredão nos fogos, paredão no frego Sabe o que é bom, é o marquê atualizado Lembra quando eu passava com o meu cavalo E você comentava com as amigas e não me pegaria, nossos estilos não combina Você detestava homem de rutina Olha só pra cê ver, queimou a língua, acostumado a ouvir lourada dos playboy Só fala e não faz, tropeçou no meu colchão, viciou na minha pegada, viu que o vaqueiro é bom demais Quem diria, a patricinha apaixonada do peão, trocando as boates da cidade Pra mim é que ir pra roça, jogar trupe, tomar vingando o limão Quem diria, ela me assumindo pro mundo inteiro Deixando a playboyzada com dor e cotovelo Montando nossa foto e na legenda uma moda tinha um carreiro Quem diria, ai, 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 ai Quem diria, ai, 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 ai Lembra quando eu passava com o meu cavalo E você comentava com as amigas e não me pegaria, nossos estilos não combina Você detestava homem de rutina Olha só pra saber, queimou a língua, acostumado a ouvir lourada dos playboy Só fala e não faz, tropeçou no meu colchão, viciou na minha pegada, viu que o vaqueiro é bom demais Quem diria, a patricinha apaixonada do peão, trocando as boates da cidade Pra mim é que ir pra roça, jogar trupe, tomar vingando o limão Quem diria, ela me assumindo pro mundo inteiro Deixando a playboyzada com dor e cotovelo Montando nossa foto e na legenda uma moda tinha um carreiro Quem diria, ai, 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 ai Quem diria, ai, 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 ai É sucesso em todo o Brasil Sempre um cantor É um maquilo mais atualizado CD's Estourados curedado Ei, ue Au rei Você pede a dança com o rosa É um maquilo mais atualizado Springs Vaiена Sou vaqueiro, eu sou cabra desmantelado Eu gosto da vida do gado e correr foi a profissão Sou vaqueiro, quando chega a sexta-feira Estufo logo minha carteira e começo a agarrar Que a mulherada me acompanha Porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo E no reboque o paredão Sou vaqueiro, vaqueiro Pronto desmantelado, meu rote é gastar dinheiro Sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejado é minha vida Sou vaqueiro, vaqueiro Pronto desmantelado, meu rote é gastar dinheiro Sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejado é minha vida Eu sou vaqueiro, meu rote é meu rote Porque eu tô na pega do vaqueiro Tem que ser atualizado Sou vaqueiro, sou cabra desmantelado Eu gosto da vida do gado e correr foi a profissão Sou vaqueiro e quando chega a sexta-feira Estufo logo minha carteira e começo a agarrar A mulherada me acompanha A mulherada me acompanha Porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo E no reboque o paredão Sou vaqueiro, vaqueiro Pronto desmantelado, meu rote é gastar dinheiro Sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejado é minha vida Sou vaqueiro, vaqueiro Pronto desmantelado, meu rote é gastar dinheiro Sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejado é minha vida Sucesso, homem! É que é sucesso do Pio Cantor Fala meu compositor, patrocínio Travou junto de misturado, meu raqueiro As mina vira, quando eu solto o som Ela requebra até embaixo achando bom O meu forró, chego para ficar A gente toca e você vai requebrar Sucesso, hein! Sempre pra tocar no paredão Vai! Isso é Pio Cantor No vaqueiro atualizado As mina vira, quando eu solto o som Ela requebra até embaixo achando bom O meu forró, chego para ficar A gente toca e você vai requebrar Rebola, 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 rebola e desce até o chão Em todo lugar o meu forró é sensação Rebola, rebola, rebola e desce até o chão A gente toca e você vai requebrar As mina vira, quando eu solto o som Elas requebra até embaixo achando bom O meu forró, chego para ficar A gente toca e você vai requebrar As mina vira, quando eu solto o som Elas requebra até embaixo achando bom O meu forró, chego para ficar A gente toca e você vai requebrar As mina vira, quando eu solto o som Elas requebra até embaixo achando bom O meu forró, chego para ficar A gente toca e você vai requebrar As mina vira, quando eu solto o som Elas requebra até embaixo achando bom O meu forró, chego para ficar A gente toca e você vai requebrar Rebola, rebola, rebola e desce até o chão Em todo lugar o meu forró é sensação Rebola, rebola, rebola e dança sem parar A gente toca e você vai requebrar Rebola, rebola, rebola e desce até o chão Em todo lugar o meu forró é sensação Rebola, rebola, rebola e dança sem parar A gente toca e você vai requebrar As mina vira, quando eu solto o som, elas requebram até embaixo achando bom O meu forró chegou para ficar, a gente toca e você vai requebrar As mina vira, quando eu solto o som, elas requebram até embaixo achando bom O meu forró chegou para ficar, a gente toca e você vai requebrar Olha a pegada, você viu o cantor, vamos atualizar menino, bota no repertório aí que você quer falar Essa é boa demais Essa é a pegada do rock Ei, 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 ei更eda, sem cavalo, vaqueira, pio que eu tô na vaqueirada Ei, 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 ei,更eda, ouvidinha, mais ou menos essa eu não troco nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Tá quieta, envoi pesado, destrala uma popó Dança de roxo, rola de tomar banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o gosto do batom Tem porra, tem porra, abre a mala e solta Ei, 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 voei a dança Não cavam a nova queira, tem o cantor da vaqueirada Ei, 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 foi a dovidinha Mais ou menos Fio, não drogo nada Ei, 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 foi a dança Não cavam a nova queira, tem o cantor da vaqueirada Ei, 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 foi a dovidinha Mais ou menos Fio, não drogo nada Você publicou o vaqueiro O vaqueiro vai satudar, já do Brasil Alô meu parceiro Pedro Augusto Produções Fernando Produções Gosto muito dessa vida e ninguém me pode mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Tá quenta em boi pesado, destrala o bototó Dançado em rosto, olhado, toma banho de suor Tem que ser beijão enrelada, pino, boro, fumadão Tem forró, apete o que? Abra a mala, soltão Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueira, pinto, dava queimada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa eu não troco nada Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueira, pinto, dava queimada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa eu não troco nada Alô meu patrãozinho, Roqueiro Pitbull Acidente, desaforada Meu parceiro da vibrações, meu deputado de Osmar Alô meu patrãozinho, meu dedo, rolinho É a moça que não sobra, meus queridos Oh, paixão de vaqueiro Sempre o cantor é o vaqueiro atualizado Alô meu querido amigo, o cheiro, meu amor Uma saudade tá me batendo sem dó Tá quase me matando na porrada Meu Deus, eu não aguento mais Sofrer por aquela safada Ela passa por mim, ainda me cumprimenta Como se não tivesse acontecido nada E meu sofrimento ainda dá risada Eu não aguento mais sofrer Peço que devolva a vida que eu tinha antes de te conhecer Quando ainda era um rapaz ajuizado Eu não dormia na calçada empiagado Quando o meu vício não era cachaça Eu não sofri e não tinha essa vida amagurada Oh, vida amagurada Oh, vida amagurada Uma saudade tá me batendo sem dó Tá quase me matando na porrada Meu Deus, eu não aguento mais Sofrer por aquela safada Ela passa por mim, ainda me cumprimenta Como se não tivesse acontecido nada Meu sofrimento ainda dá risada Eu não aguento mais sofrer Peço que devolva a vida que eu tinha antes de te conhecer Quando ainda era um rapaz ajuizado Eu não dormia na calçada empiagado Quando o meu vício não era cachaça Eu não sofri e nem tinha essa vida amagurada Quando ainda era um rapaz ajuizado Eu não dormia na calçada empiagado Quando o meu vício não era cachaça Eu não sofri e nem tinha essa vida amagurada Oh, vida amagurada Oh, vida amagurada Você é no estilo do vaqueiro Você é meu cantor O vaqueiro mais atualizado do Brasil Amor, por que é que eu sou assim? Tem pena de mim? Tem pena de mim Não quero ser seu medo Eu quero ter sua paixão Ela já faz um tempo que anda me evitando Nada de mensagem não tá mais ligando E o que é que eu vou fazer? Calma o coração pra não se arrepender Vejo suas fotos com ele viajando Saindo pra festa com ele namorando Eu não sei mais o que fazer Tô no esparte de amor Vou entrar na deprê Peguei o telefone e desliguei chorando Ouvi a sua voz e já fui me arrepiando Sai de perto dele que eu quero dizer Amor, por que é que eu sou assim? Tem pena de mim Não quero ser seu medo Eu quero ser sua paixão Vamos pra o meu sertão Fazer nossa morada Me espera na janela Que eu faço de madrugada Ela já faz um tempo que tá me evitando Nada de mensagem não tá mais ligando E o que é que eu vou fazer? Calma o coração pra não se arrepender Vejo suas fotos com ele viajando Saindo pra festa com ele namorando Eu não sei mais o que fazer Tô no esparte de amor Vou entrar na deprê Peguei o telefone e desliguei chorando Ouvi a sua voz e já fui me arrepiando Sai de perto dele que eu quero dizer Amor, por que é que eu sou assim? Tem pena de mim Não quero ser seu medo Eu quero ser sua paixão Vamos pra o meu sertão Fazer nossa morada Me espera na janela Que eu faço Amor, por que é que eu sou assim? Tem pena de mim Não quero ser seu medo Eu quero ser sua paixão Vamos pra o meu sertão Fazer nossa morada Me espera na janela Que eu faço de madrugada Moçada da B.A.C. Estúdio Meu parceiro Minha e Serra Branca Paraíba Para tudo e bem Bebeiro Bebeiro Atromóveis Meu parceiro Henrique Tenório Tenório Atromóveis Último estudado CD's Estourados Você não é pesado Meu irmão É um Raqueiro Atualizado Tem mulher demais Querendo um Raqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão E o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga de Vai, vai, fala meu padrãozinho Lúcio Neves, meu parceiro Doutor Bruno, Fulincão Doutor Marques, fala meu vaqueiro Leneflações, segura meu vaqueiro Doutor Augusto, fala meu vaqueiro Pereira, tá curto, velho, que tem mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui eu só sossego, tá bom que tá, que tá, Curtindo o gozadão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga Vida, é catacaboa Tem mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui eu só sossego, tá bom que tá, que tá, Curtindo o gozadão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga Vida, é catacaboa Não tem pra ninguém, é muita pressão, a balada aqui é forte e o vaqueiro é sensação, não tem pra ninguém, é muita pressão Tem mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui eu só sossego, tá bom que tá, que tá, Curtindo o gozadão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga Vida, é catacaboa Tem mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui eu só sossego, tá bom que tá, Curtindo o gozadão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga Vida, é catacaboa Vai, 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 vai pra mim, ele me passa, eu bário, quero de ouro, sabe o ele Campo Ito, né, na pegada do vaqueiro E tem gado berrando, ser beija derramando, muita alegria, presta aqui tá, nota mil, tá muito bom, tá retando, tô gostando, tô te falando, isso é a cara do Brasil Tem mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui eu só sossego, tá bom que tá, que tá, Curtindo o gozadão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga te deixa a tanga voar Tem mulher demais, querendo um barqueiro Aqui é só sossego, tá bom, pinta a guitarra O vinho do Gonzagão e o paletão no vermelho Luiz Gonzaga te deixa a tanga voar Ui! Como é que é sossego assim? Se é fio que eu tô, é o barqueiro atrasado Fala meu parceiro, quantas ações? Alô, Davi, prações Chama o vaqueiro, meu vaqueiro gileno Sabe o chão de vaqueiro, rapaz Sabe o cantor, o vaqueiro mais atrasado do Brasil Fala meu vaqueiro, chefe O meu vaqueiro é do preto, é do preto Parque, chefe, cachorro Chute misturada e ouro da frutas casadas Por você fiz de tudo, a troco de nada Eu fiz o que é certo pra ver, sou errada Deixei de ir pras festas, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Perdei o meu tempo que não volta mais Perdei por alguém que mudou muito mais Não é mais a mesma, não sei mais quem é Eu nem acredito que eu fiz tudo isso por essa mulher Se eu pudesse voltar, mudar o meu passado Não faria nada do que eu fiz pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar, só se for de interesse Eu mudei porque estou por alguém Tô pagando o preço Você fez de tudo, a troco de nada Eu fiz o que é certo, pra ver, sou errada Deixei de ir pras festas, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Perdei o meu tempo que não volta mais Mudei por alguém que mudou muito mais Não é mais a mesma, não sei mais quem é Eu nem acredito que eu fiz tudo isso por essa mulher Se eu pudesse voltar, mudar o meu passado Não faria nada do que eu fiz pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar, só se for de interesse Eu mudei porque eu sou por alguém Eu mudei porque eu sou por alguém Se eu pudesse voltar, mudar o meu passado Não faria nada do que eu fiz pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar, só se for de interesse Eu mudei porque eu sou por alguém Eu tô pagando o preço Eu mudei porque eu sou por alguém Eu tô pagando o preço Eu mudei porque eu sou por alguém Tô pagando o preço Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Enquanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembraças suas Eu me sinto sem graça Eu me sinto sem graça Chorando na praça Não deu, não deu pra te esquecer Vai Vai no meu parceiro Tiago Rico